Você vai brochar amanhã como eu brochei Você vai chorar de manhã como eu chorei O dinheiro que eu tinha no bolso, dei a ela O carro todinho pago, dei a ela Todo dia dou mole pra ela e ela reclama Eu dou mais dinheiro pra ela e ela diz que me ama O meu moral se levanta quando ela me diz Venha pra cima de mim, sem medo de ser feliz Oroa, famoso, seroso e gostoso Oroa, língua de ouro famoso O lugar onde ela mora, eu sou o fiador O vestido, a blusa e a bolsa, eu sou o doador Um pouquinho e fico com ela, me faz renascer O carinho que ela me faz, a outra não sabe fazer As minhas mãos deslizam nas curvas do corpo dela A minha língua balança na dança da língua dela Eu faço tudo por ela, sempre foi assim Quanto mais dou as coisas pra ela, mais ela gosta de mim Oroa, famoso, seroso e gostoso Oroa, língua de ouro famoso Oroa, famoso, seroso e gostoso Oroa, língua de ouro famoso Oroa, famoso, seroso e gostoso Oroa, língua de ouro famoso Oroa, famoso, seroso e gostoso Oroa Oroa, famoso, seroso e gostoso